A bonita Capela de São Pedro fica no lugar com o mesmo nome a 1 km de Erganil. Facilmente se destaca à beira da estrada devido à sua arquitetura e ao recurso de seixos na sua construção. A Capela é um monumento nacional, é um dos edifícios mais antigos de Erganil. É do século XIII, foi mandado construir por Dona Marinha Afonso e D. Fernão Redondo, foram senhores de Erganil. Seguindo a cronologia traçada por Fernando Neves, arqueólogo do município de Erganil, os senhores da terra, nos tempos do rei D. Dinis, mandaram ainda construir o passo senhorial, mas nada resta da construção. A capela também não foi utilizada como panteão porque o casal nobre mudou-se para Santarém. A igreja acabou por ser adaptada ao culto e tem como patrono o São Pedro. Tem lá uma imagem do São Pedro do século XV e transformou-se num dos símbolos de Erganil. A capela, em termos arquitetónicos, é uma capela com um estilo muito gótico, muito sóbria, não tem grandes decorações. Tem três naves com arcos quebrados e três capelas abscides. Dentro do seu espaço tem uma pia que não se sabe, nem se sabe propriamente o sítio onde ela foi encontrada. Tem depois mais duas imagens muito antigas que também foram encontradas perto do rio Alva e que foram lá depositadas. As imagens estão nas pequenas capelas que se encontram na cabeceira do edifício. Quando visitei a capela, nas festas de São Pedro, estavam no interior vários bancos corridos de madeira e via-se bem o restauro no teto de madeira realizado há dois anos. Há poucas janelas, o interior é sombrio e apenas as paredes claras com os seixos e o arenito dão um tom quente. A sua própria arquitetura é muito sóbria, portanto, nunca foi com o intuito de ser uma capela para ser com grandes floreados. É uma capela funerária que já sofreu muitas alterações do ponto de vista arquitetónico, mas que mantém a sua traça original, as suas paredes e os seus materiais. Os materiais são originais daqui, são seixos rolados e arenito aqui da região. Portanto, foi um aproveitamento quem mandou construir, aproveitar os materiais de construção aqui da zona. No exterior, os seixos brilham com a luz do sol, mais ainda com as serras em cenário do fundo. A capela é muito bonita. A capela, realmente, quem a conhece fica sempre muito impressionado. Não só pela capela, mas com toda a envolvência e toda a paisagem que ela está inserida. Em hábito, a capela está aberta nos dias da festa de São Pedro. Fora desta época, para se visitar, tem de haver um contacto prévio com o município para uma visita guiada. Para se visitar, tem de haver um contacto prévio com o município para uma visita guiada.